Isto para o futuro e por isso queria algumas coisas realmente que fossem um pouco cantadas. Eu por isso não posso dizer que vou cantar, vou dizer que vou tentar cantar, porque ensaiámos agora, em um desatraso, o Fado de Rainha, que é um fado que foi feito pelo Felipe Freitas e em parceria com o Adonio Nelo, com uma letra, a letra é do mais conheço, e é um fado que foi feito em 1937, para a Maria Albertina e que depois foi cantado também pela Argentina Santos. Eu vou tentar cantar esse fado, é o Fado de Rainha. Não foi o tirador que fez esta intervenção toda. Isto são grandes guitarristas, senhores, eu não se atrevi a fazer estas contas. Estão grandes guitarristas! Outro O circo da boleria Quentava do meu fado Com tanta estamporia Era o homem mais falado Quando os homens sabiam Banco interno de pinhos Com cinco cortes de arame Tucavas com tal jeitinho Que era sempre um enxame De moças no seu caminho Mas certo dia a terminia Um grande afinal Reveio o recaradinho Vai ao palácio real Cantar o fado à rainha A rainha era nofita Uma príncia estrangeira Os tabulados de fita Na loirada que eu leirei Que a tornava tão bonita Eu não sei a que contar O que foi que aconteceu Talvez o circo ao mar O fado logo aprendeu E anda sempre a cantar E então desde aquele instante Desde aquela serenata Sem saber quem lhe adaria Usa guitarra de prata O chico da moraria O chico da moraria Sem saber quem lhe adaria Usa guitarra de prata O chico da moraria